Olá e muito bem-vindos ao primeiro webinar Fertilidade do Solo, adubar para lucrar. Por gentileza, Ronaldo. Boa tarde a todos. Como nós podemos chegar em altas produtividades no cacau? Na realidade, todo mundo sabe, ela é função do clima, material genético, práticas culturais e fertilização. O que nós vamos focar aqui hoje é fertilização. Vou trazer alguns exemplos reais para vocês que aumentam a capacidade produtiva. Porque nutrição é o único fator que é o investimento. Os outros, eles são custos. Aumentar a capacidade produtiva do sítio é fertilização, a densidade de plantas e material genético adequado. Nós temos aqui os fatores definidores. Quem define produtividade é genótico, clima, temperatura e radiação. Temos os fatores limitantes, que é água e nutrientes. E se nós continuarmos a fazer um manejo ainda com fatores redutores participando do nosso processo, por exemplo, ervas daninhas, não tendo bom controle de pragas e doenças, nós podemos ter produtividade aí na faixa dos 50, uma média aí do cacau hoje no Brasil. Aqui eu tentei traçar para vocês as etapas do manejo para que altas produtividades sejam alcançadas. Primeira coisa, uma mostragem de solo bem representativa da área em profundidade. Porque é importante corrigir o perfil do solo. Depois nós vamos fazer a interpretação dos resultados pelo nível crítico. Quais são os nutrientes que mais limitam? Tem muito baixo fósforo? Potássio hoje é um grande problema no cacau. Então, depois que nós fizermos isso aí, nós vamos passar para a primeira recomendação, que é a recomendação dos corretivos. Nós temos que fazer uma boa calagem, usar gesso. E aí vem a adubação de plantio. Matéria orgânica e solos de baixa, areia. Precisamos por o quê? Um fósforo. Precisamos trabalhar a adubação de formação da planta, que vai do plantio até os três anos. Fase de produção após três anos. Aí começamos a fase de produção. Aí nós vamos adubar para a expectativa de produtividade. E isso vai aumentando. Um cacau de quatro anos, 50 roubas. Depois de um cacau de oito, dez anos, 120, 150. E vamos colocar os nutrientes de forma que nós não tenhamos limitação nutricional para determinada produtividade. Esse é um trabalho feito no Vale do Juliano. E aí estão as demandas de nove clones. O que a gente precisaria para ter da exportação? De 100 roubas, vai extrair 100 quilos de nitrogênio. Vai extrair 13,5 quilos de fósforo. Vai extrair de P2O5, do adubo 31. Quanto vai extrair de potássio? 189. Uma coisa que me assustou muito chama-se a demanda de potássio. Tudo isso daí está na casca. A casca do cacau tem uma quantidade muito grande de potássio. Mas a demanda de potássio pelo cacau é muito alta. Estamos aplicando a quantidade dos nutrientes de forma que as altas produtividades sejam alcançadas. Não havendo limitação nutricional para que as altas produtividades sejam alcançadas. Então, como devemos nutrir? Calcário dolomítico em área total para elevar a saturação de 50 a 70. Gesso para corrigir alumínio, como já falamos. E, se possível, já faça uma correção de fósforo em área total com superfosfato simples. Sendo que super simples, 50% dele é gesso. E essa construção da melhoria da fertilidade do solo vai permitir que nós potencializamos as nossas respostas às adubações NPK mais micronutrientes. Lembrar que no momento que melhoramos os níveis de saturação por base, aumenta a deficiência de micronutrientes. Então, sempre que nós tivermos um V70, muitas vezes vamos ter que fazer o uso de fertilizações foliares. é importante trabalhar com micronutrientes. Toda vez que nós queremos aumentar nossa produtividade, nós vamos para uma saturação por base maior, melhoramos cálcio, melhoramos magnésio, automaticamente nós temos que melhorar o mico. No solo de baixa, precisamos aplicar 2 toneladas de calcário dolomítico, 3 e 4. Isso para que níveis? 70, 100 e 150. Quanto nós precisamos de gesso? 750 quilos, 1.500, 2.250. Quanto nós precisamos de super simples? 500 e 1.000. E precisamos, depois dessa correção da fertilidade, nós vamos ter que fazer a adubação de produção. Depois, na produção, nós precisamos repor calcário ano a ano, ou calcário a dois anos. Isso aqui eu tentei pegar, claro, um raio-x da fertilidade do Brasil e trazer noções para vocês do que esses solos demandariam para que esses níveis de produtividade de 70, 100 e 150 pudessem ser alcançados. Eu agradeço mais uma vez e vamos avante para tornar o Brasil um grande produtor de cacau de alta tecnologia. Obrigado.